Olá amigos do canal História para quem tem, hoje nós estamos aqui na praia do Rio Doce pessoal, Olinda, Pernambuco, estamos aqui nessa praia e vamos mostrar para vocês algumas esculturas que tem nessa praia, que eu acho, eu particularmente acho belíssimas, eu acho lindas as esculturas que nós encontramos aqui, se tiver barulho do vento pessoal, vocês vão descontando, dá um descontozinho aí, mas as imagens que eu quero mostrar para vocês são belíssimas, fiquem com o vídeo. Olha pessoal, praia do Rio Doce, Olinda, Pernambuco, o Marzão aí ó, coisa mais linda do mundo pessoal. Olha um flagrante aqui ó, uma garça, deixa eu ver se eu pego ela voando aqui, eita danão. Não consegui pegar pessoal, o voo de uma garça passou aqui na minha frente, e eu tenho esse mar lindo aqui para mostrar para vocês, da praia do Rio Doce pessoal, Olinda, Pernambuco. E o que me trouxe aqui hoje pessoal, foi algumas esculturas que nós temos aqui na praia do Rio Doce pessoal. Algumas esculturas que eu acho belíssimas, aqui na nossa praia. Rio Doce é um bairro pessoal, de Olinda. Olinda é banhada pelo litoral Oceano Atlântico. E nesse bairro de Rio Doce, nós temos essa praia gostosa. Crianças brincando, olha, tomando banho, se divertindo. As pessoas tomando banho de sol, pescador ali ó, pegando seu peixinho. E nós temos algumas esculturas pessoal, que eu particularmente acho belíssimas. A primeira escultura é aquela ali, eu não tenho como, no momento, deixa eu ver se eu aproximo a imagem. Já foi tudo. Olha pessoal, aquela imagem, é a imagem de Iemanjá. Que na religião da Umbanda e Candomblé, ela é considerada a mãe das águas salgadas. A rainha das águas salgadas. Nós estamos no canal Atlântico, onde aqui a gente pode falar de religião, de todos os tipos de religiões. E respeitar, sobretudo, as religiões das pessoas. Então, ali tem uma imagem de Iemanjá, rainha das águas salgadas. É uma escultura belíssima. Infelizmente, hoje eu não posso ir até lá pessoal, para mostrar para vocês. Mas, qualquer dia eu vou lá, ela está num barquinho ali, olhando para o mar, de braços abertos. Está certo? E aqui é a Praia de Rio Doce. Tem uma garça ali, não consegui pegar ela no voo não, mas ela está tentando pegar um peixinho ali. Então, pessoal, eu vou para um outro ponto da Praia de Rio Doce, para mostrar para vocês outras esculturas lindas, belíssimas, que nós temos aqui na Praia de Rio Doce. Gente, chegamos aqui nesse ponto da Praia de Rio Doce, onde tem uma placa aqui, não sei se está dando para pegar, mas eu vou ler para vocês. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Marcílio Dias, marinheiro brasileiro, herói da guerra do Paraguai, 1865, Capela Santana, ano 1782. Então, essas, eu venho até essa praça aqui, para mostrar algumas esculturas que me chamam a atenção, algumas obras, eu vou chamar de obras de arte, que me chamam a atenção, aqui na Praia de Rio Doce. Uma delas é essa escultura, aliás, a primeira eu já mostrei vocês lá atrás, que é a imagem de Emanjá. E aqui temos essa homenagem, deixa eu tentar ler para vocês, não sei se vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. A gloriosa Marinha do Brasil, pela decidida ação do seu digno almirante Álvaro Ferreira Guimarães, em defesa do patrimônio moral das nossas famílias, devemos, os praianos de Rio Doce, esta praça. Marcílio Dias, 11 de dezembro de 1967. Então, está aqui, a escultura do Almirante Marcílio Dias. Não sei, pessoal, se dá para pegar legal, porque o sol aqui está encandeando, mas vamos mostrando aqui. Algumas das belas esculturas que nós temos aqui na Praia de Rio Doce. Vou pegar mais de longe para vocês verem o pedestal da escultura aqui, que tem o busto do Almirante Marcílio Dias. Está certo? Vamos para uma outra escultura. Ali ao fundo tem a igreja, igreja de Nossa Senhora de Santana, que eu também acho belíssima. A gente tem umas plantas aqui encobrindo, mas dá para vocês verem. Uma igreja muito linda. Já já eu chego mais perto. Aqui tem uma outra escultura, tem um pedestal com umas plantas, uma vegetação, uma bíblia. Creio eu que seja uma bíblia ou um livro, o livro dos marinheiros. Deixa eu passar por aqui, para mostrar melhor a igreja de frente. Belíssima igreja de Nossa Senhora de Santana. E eu vou mostrar a vocês uma escultura que eu acho lindíssima. Muito, mas muito bonita mesmo. Ela está ali, olha. Eu sou apaixonado por essa escultura. Olha, pessoal. Vejam que coisa linda na praia do Rio Doce, Olinda, Pernambuco. A mãe botando o filho para ler ou ensinando o filho a ler. Veja que símbolo lindo de educação. Educação é isso. Eu estou falando mãe, mas eu não sei exatamente se Santana era mãe. Pelo menos uma figura materna ensinando uma criança a ler. Aqui está, olha. Pessoal, deixa eu ver. Se eu pegar aqui direitinho, tem o nome de Santana. É Nossa Senhora de Santana. Agora, mais de perto, no detalhe, essa escultura é linda. Tem uma pombinha ali. Infelizmente, deve ter sido obra de vandalismo. Já foi partida um pedaço da escultura ali, olha. Aqui está, olha. A criança aprendendo a ler. E aqui, vamos ver. Aqui tem o autor da escultura, o escultor que fez essa obra de arte. Não dá para ler direito, pessoal. Mas dá para ler o nome Nando. Tem outras letras que não dá para ler direito. Mas eu acredito que seja Nando Dias. É Nando. E a cidade dele é Paudalho, Pernambuco. O escultor que fez essa escultura, pessoal. Coisa linda. Obra de arte. Lindíssima. Aqui na praia de Rio Doce, pessoal. Aqui está, olha. Nossa Senhora de Santana. Coisa mais linda do mundo, pessoal. Ao lado aqui da igreja. Nossa Senhora de Santana. Na praia do Rio Doce, pessoal. Então, eu vou me despedindo de vocês. Ali, olha. Está o mar. A praia de Rio Doce, pessoal. Nós encontramos coisas belas, coisas bonitas ainda na nossa cidade. Infelizmente, nossa cidade está degradada por alguns... Acho que falta de manutenção, né, pessoal? Ruas esburacadas. Entre outras coisas. Mas ainda temos... A praia de Rio Doce. E essas esculturas belas na praia de Rio Doce. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.